A Semana Nacional dos Museus deste ano tem como tema Museus, Memória mais Criatividade igual Mudança Social. A ideia do Instituto Brasileiro de Museus é sensibilizar o público sobre o papel dos museus no desenvolvimento da sociedade. Em Pouso Alegre, o museu está de portas abertas para quem deseja conhecer a história do município. Nós temos um acervo aqui de mais de 4 mil itens e nosso acervo é dividido em núcleos temáticos. Nós temos o núcleo da Diocese, nós temos o núcleo do Exército, da Constituição Militar, do cotidiano, imprensa, escritores, enfim, são vários núcleos divididos em objetos, em pratos, né, para contar melhor a história da nossa cidade. Na terça-feira, pela manhã, foi a vez dos alunos da Escola Municipal São Benedito, no bairro da Zona Rural Massaranduba, visitarem o local que guarda a história de Pouso Alegre. Para muitos desses estudantes, essa foi a primeira vez de ir ao museu. Na Semana dos Museus, nós priorizamos as visitas das escolas rurais, né, pelo fato da acessibilidade mesmo das crianças no museu. Nós temos aí a parceria com a empresa Precisa do Sul, né, que traz as crianças gratuitamente. E durante a Semana dos Museus, essas visitas têm sido durante toda a semana, todos os dias, durante toda a semana. Para a professora Janilda, esta é uma oportunidade diferente de ter uma aula fora da escola. Tudo que tem de histórico que a gente passa para eles, né, por transformação do município, o que a gente tem de cultura, né, na cidade, as preservações históricas. Aí eles estão podendo estar vendo, né, observando com os próprios olhos, já que eles estão bem atassados, né, da cidade. Então isso está ajudando eles a crescerem muito. Após a visita, os alunos voltam para a escola muito mais entusiasmados em aprender. Volto com uma energia diferente, com mais conhecimento, com muita coisa que eu vou voltar para passar para os colegas. Nós vamos registrar tudo isso, vamos conversar bastante. E vai ajudar com certeza, né, o novo conhecimento deles na aula de história, geografia, né, coisa, essa vinda para cá, para a cidade, paisagem, tudo que eles puderam ver dentro da escola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí